Olá, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome criou uma ferramenta para orientar gestores municipais a implantar ações do Plano de Superação da Extrema Pobreza. É o portal Brasil Sem Miséria no seu município, uma forma simplificada e acessível para que prefeitos, secretários e a população conheçam e acompanhem de perto o programa do governo federal. Esse é o assunto do NBR Entrevista, nossa convidada é Luciana Oliveira, Coordenadora Geral de Relações Federativas do MDS. Tudo bem, Luciana? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, que tipo de informação pode ser encontrada nesse portal? Esse portal, ele foi criado para comunicação direta com os municípios. A gente tem 5.570 municípios brasileiros, então isso torna um pouco complicada a logística de comunicação com cada um deles. O que nós pensamos em criar um portal onde a gente pudesse colocar informações genéricas sobre os planos que o Brasil, os programas que o Plano Brasil Sem Miséria acompanha e também informações individualizadas para cada um desses municípios brasileiros sobre como é que está o andamento dessas ações dentro do município dele. Então, por que vocês resolveram criar essa ferramenta? Para aproximar também os prefeitos do Ministério das Ações Sociais? Exatamente. A gente precisa que os municípios, os municípios têm papel central nas ações do MDS, enfim, nas ações de superação de pobreza e extrema pobreza, né? E a gente tem uma certa dificuldade de comunicar aos municípios exatamente o que a gente tem para ofertar para eles, que eles podem melhorar a gestão municipal para ajudar a gente nesse combate. e a gente criou esse portal onde a gente coloca informações para ele de como é que, o que está a serviço do município, que tipo de programa que ele pode acessar e também, no caso de um relatório específico que criamos no portal, se já existe aquela ação sendo executada dentro do município dele, como é que ela está? Hoje ainda existe muita falta de informação por parte das prefeituras? Existe, existe muita falta de informação e uma coisa importante é que nós tivemos 73% de renovação das prefeituras. Então, por mais que, pessoal novo, por mais que eles já soubessem que a administração já tivesse uma noção bem boa do que a gente está fazendo, do que é necessário fazer ainda, a gente ainda precisaria conversar com bastante gente. E como é que é esse atendimento individualizado que o portal oferece? O portal oferece um atendimento em que você, ao entrar no portal, você seleciona o estado e o seu município e lá você vai encontrar as informações sobre o seu município com relação às ações que nós estamos acompanhando. E essas informações, elas são colocadas lá a partir das bases de dados que nós já temos, alimentadas com as informações que os próprios municípios colocam mediante o acompanhamento de cada um dos programas e ela é atualizada mensalmente. Isso é uma coisa legal. Então, porque se o município entrou hoje e olhou, tirou o relatório, o mês que vem, quando ele entrar e tirar o relatório de novo, ele vai poder comparar e ver se houve alguma evolução, se aconteceu alguma coisa, se deu uma melhorada em alguma ação que ele agiu imediatamente a partir de uma estratégia que ele fez no município. Algum auxílio mais técnico também vocês oferecem? Não, lá no site a gente tem basicamente a informação municipalizada, cada município tem a sua informação de como é que estão os programas que o Plano Brasil Sem Miséria acompanha. Ele consegue encontrar também a cartilha que nós preparamos, que traz exatamente essa explicação básica de o que é, para que serve, quem acessa, qual é o tipo de público para cada um desses programas. Que é essa cartilha que você trouxe agora, né? Que é essa cartilha do Brasil Sem Miséria, que nós desenvolvemos. Ela tem essa versão impressa, mas ela tem também a versão eletrônica para ser impressa pelo site. E lá no site, no portal, ele tem a possibilidade, além de encontrar o arquivo completo da cartilha, ele encontra a cartilha fatiada, que a gente chama. Tem uma espécie de fichas técnicas mostrando cada programa e dentro de cada programa, o que ele é, para que ele serve, quem pode acessar, como que o município faz para acessar e qual que é o órgão responsável no governo federal que ele pode acessar para poder obter mais informações sobre aquele programa. Bom, na prática, qual é o papel dos prefeitos nessa missão, nessa tarefa de erradicar a miséria no país? Olha, é fundamental. Os municípios têm papel central no Plano Brasil Sem Miséria. Na verdade, praticamente todos os planos que o próprio governo federal faz, e não só ações sociais. No caso do MDS, que comanda a ação do Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais, o programa Bolsa Família, que é um programa muito conhecido por todos eles, que é a base de dados para o Plano Brasil Sem Miséria, é a partir dessas duas grandes informações que nós temos. O município tem uma informação e ele detém a informação e ele tem um papel central mesmo na questão de organização desse cadastro, de manutenção dos dados desse cadastro. É ele que recebe a população e acolhe as demandas da população e faz a atualização lá. A partir dessa atualização, a gente daqui consegue fazer, ver como é que está a situação e fazer o que é melhor ou tentar pensar em estratégias melhores para acompanhar aquela população. Bom, recentemente foi promovido o Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, né? Como é que foi essa participação dos gestores municipais, como é que foi essa aproximação com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome? Quais foram as principais demandas relatadas, né? Como é que foi esse encontro? Olha, o encontro foi muito bom e foi, assim, de certa forma, muito surpreendente do ponto de vista de atendimento para a gente. A gente, o MDS, teve uma proposta bem ousada, ele criou uma sala de atendimento Brasil Sem Miséria para os Municípios, nós colocamos lá uma série de pessoas capacitadas para conversar sobre cada um dos programas que o Plano Brasil Sem Miséria acompanha e ali a gente recebia o prefeito ou a equipe do prefeito junto com ele, juntamente com ele, imprimíamos esse relatório municipalizado que eu te falei, que é individual, cada município tem o seu, e ali o técnico conversava com o prefeito e com essa equipe técnica sobre cada um daqueles pontos. Nós estimamos que atendemos cerca de 20% dos municípios brasileiros, que foi uma coisa, uma magnitude enorme para um evento daquele, e além disso, fizemos uma sala que nós chamamos de Auditório Brasil Sem Miséria, onde a gente tinha várias palestras sobre os principais programas acompanhados pelo Brasil Sem Miséria também. A sala ficou lotada o tempo inteiro, teve uma procura muito grande, mas você perguntou sobre que tipo de demanda que a gente recebeu. Na verdade, a gente tinha tanta informação para o município, eles estavam querendo tantas informações que a gente tinha que não teve muito tempo para ouvir, e eles também não se interessaram muito em perguntar para além do que a gente estava oferecendo ali naquele momento. Eles ficaram muito felizes de ter informações visualizadas, realmente é uma coisa que não é simples de ser feita, e é muito bacana você ver que o Ministério está olhando o seu município específico, depende do tamanho dele. Os relatórios foram feitos para os 5.570 municípios. E lembrando que agora com esse portal, essa comunicação pode ser online, não é isso? Exatamente, essa comunicação é online. O município pode a cada mês entrar no portal e verificar se tem atualizações no relatório dele com relação às ações que estão sendo acompanhadas lá. Para montar um CRAS, que é um centro de referência, atendimento e assistência social, e um CREAS, é difícil montar isso no município? Que tipo de apoio, de ajuda o governo federal oferece para as prefeituras? Olha, não é muito complicado, não. O município pode fazer isso com recurso próprio, ele pode fazer isso com recurso dele, mas governo federal, pode fazer isso com recurso dele, mas governo estadual. O que é importante é que existe uma comissão, a CIT, que ela é que define quais são os municípios que vão ter ampliação dessa rede. Então, o município precisa primeiro negociar com ela, para depois essa demanda ser levada até o órgão do governo federal. Aqui na cartilha, nós temos, quando a gente explica cada um dos programas acompanhados, a gente faz uma sessão específica sobre CRAS e CREAS, e que explica exatamente o que ele pode acessar para poder ampliar a sua rede, quais são os parâmetros mínimos, ou seja, dependendo da quantidade de habitantes que ele tem naquele município, quanto é recomendado de CRAS e CREAS que ele tenha lá. Então, dá uma boa orientada, a cartilha dá uma boa ajuda nesse sentido. Bom, dos municípios existentes do país, como é que está a participação em relação aos programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome? Como é que é a participação? Ela é ativa? Ela é ativa, ela tem sim. Mas são os principais programas? Os principais programas é, basicamente, a manutenção do Cadastro Único, que é a base de dados de entrada para todas as outras informações que a gente tem. No Plano Brasil Sem Miséria, todos os programas acompanhados, ele tem como a sua base, a base do Cadastro Único, que é um registro administrativo muito grande que nós temos, que a gente tem ali toda a situação da extrema pobreza e da pobreza no Brasil. Então, a gente sabe, por intermédio do Cadastro Único, quantos são, quem são, onde estão, como estão vivendo essas famílias e, a partir daí, a gente consegue formular as políticas. Por isso, é tão importante que o município mantenha esse cadastro atualizado. E os principais programas são, além da manutenção do Cadastro Único, o Programa Bolsa Família, nós temos o Programa de Ampliação de Creches, nós temos o Mais Educação, que oferta escola em tempo integral para os beneficiários do Programa Bolsa Família, enfim. A gente tem uma quantidade muito grande, o Pronatec, que é o Programa de Qualificação Profissional para o Público do BSM, que é um público de baixa renda, é um público de baixa escolaridade, é um programa específico de qualificação profissional para eles, enfim. A gente tem uma quantidade muito grande de coisas para oferecer e para acompanhar com os municípios. Bom, como é que é o trabalho da busca ativa, né? Desse pessoal que vai até, vai ao encontro das famílias que estão de fora do Cadastro Único, né? Como é que é esse trabalho? Então, o que é o processo de busca ativa? A orientação que nós temos é que a gente tenha registrado no Cadastro Único todas as famílias de baixa renda do país, né? A renda per capita da família para estar inscrito no Cadastro Único é até meio salário mínimo e para, quando é um cadastramento específico para ações voltadas para habitação, até três salários daquela família. O processo de busca ativa, ele foi iniciado porque nós já tínhamos uma quantidade de registros muito grandes inseridos e atualizados no Cadastro Único, mas tínhamos uma expectativa de que tínhamos muitas famílias, como de fato temos, que ainda estão fora do cadastro. Então, a ordem da busca ativa é, a gente não pode ficar esperando essas famílias nos procurarem, porque o Cadastro Único já tem uma quantidade de tempo muito grande e a gente estima que se essas famílias soubessem exatamente da existência do Cadastro Único, da finalidade do Cadastro Único, elas já teriam procurado o município para se cadastrar. Então, a ordem é, vamos procurar essas famílias, a gente vai buscar essas famílias, por isso que o processo chama busca ativa. O processo de busca ativa, na verdade, é uma ampliação da capacidade do município de sair para procurar essas famílias, onde é que elas estão. Alguns municípios maiores ou que precisam de uma estrutura maior, eles criaram uma equipe itinerante, que é uma equipe de busca ativa que sai em busca mesmo, né? Mas existem várias estratégias que podem ser adotadas para o município que são eficientes para o busca ativa, né? Por exemplo, fazer uma parceria com saúde da família. Saúde da família, é concessionário de energia, né? Que estão sempre indo, enfim, dá para fazer uma série de coisas. Uma coisa importante é que a gente tem ciência de que quanto mais a gente acha famílias para colocar no Cadastro Único, mais fica difícil achar a próxima família. Porque se a gente está conseguindo encontrar essas famílias, as famílias que a gente não está conseguindo encontrar são as famílias mais escondidinhas mesmo, que elas estão em áreas de dificílimo acesso, não tem, por vezes, acesso à informação de rádio e televisão para saber que elas podem acessar o Cadastro Único e ele que vai ser uma porta para ela acessar uma série de outros programas do governo federal. Enfim, o que a gente sabe é que a gente tem um caminho grande para trilhar à frente, não vai ser fácil, mas está dando resultado e a cada vez que a gente encontra mais famílias, a gente consegue inserir mais famílias nos programas do governo federal. Bem, Luciana, nos últimos anos o Brasil tem chamado a atenção do mundo por causa das suas políticas na área social. Com a parceria dos governos municipais é possível, então, melhorar esse serviço e também levar para mais pessoas, né? É fundamental. Sem o governo municipal a gente não conseguiria ter um programa e ter um plano da magnitude que a gente tem. Na verdade, o programa Bolsa Família e o Cadastro Único, que são as bases para esses programas quase todos, ele é descentralizado, ele é todo de execução no município. O governo federal faz um aporte financeiro para os municípios para isso, que é um índice de gestão descentralizada, que é medida a partir da própria execução do município nesses programas, mas seria absolutamente impossível fazer isso para 13 milhões de famílias, para 17 milhões de famílias, para 23 milhões de pessoas. Nós temos o estimativo de terem sido retiradas, desde o início do programa Bolsa Família, 36 milhões de pessoas de extrema pobreza, e isso seria completamente impossível sem os municípios como parceiros. E a adesão, né, para fazer parte desse grupo, desse trabalho, é fácil? É desburocratizado? É só o município querer? Na verdade, não tem adesão nenhuma, é só o município querer. A maioria dos programas não tem adesão nenhuma. A maioria dos programas a gente tem um recurso financeiro ou acesso à facilidade de alguma coisa, ou ampliação de alguma coisa que possa ser dada naquele município, basta que ele demonstre interesse. Bom, quando a gente conhece bem a realidade, né, fica muito mais fácil traçar um plano de ação para poder combater o problema, né? Exatamente. Não tem ninguém melhor para fazer isso do que o próprio município. O município, quem sabe, se lá no município dele, ele precisa fortalecer ações de qualificação profissional, em que área que ele precisa fazer essa qualificação profissional, não adianta a gente ofertar um curso de qualificação profissional para a área de padaria, para um município que tem uma demanda enorme de construção civil. Enfim, quem sabe disso é o município, né? O município que sabe se precisa de ampliação de escolas e de creches, o município é que é o olho do governo federal e da população lá na ponta. Então, a partir da demanda que ele traz para a gente, é que a gente consegue, com ele, traçar um plano melhor para ele organizar a sua área social ali. Tá certo, Luciana. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações na página do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí